Estamos de volta com ver mais direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. Agora são 13 horas 32 minutos. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que problemas financeiros são a maior causa de divórcios no Brasil. 57% dos casamentos são encerrados por desentendimentos referente a dinheiro. No mundo, é a segunda maior causa. O que fazer quando a crise financeira está afetando o relacionamento? Como evitar? Para isso, convidamos duas profissionais que vão ajudar. Aqui no estúdio, recebo a advogada especialista em Direito da Família, nossa queridíssima Marielle Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. Um prazer gigante estar aqui contigo novamente. Ai, que alegria. Tá a versão Barbie, hein? Ai, que gostou. Barbie Corp. E nós temos também uma convidada via internet, nós vamos conversar com a psicanalista e terapeuta de casais e família, a Camila Custódio. Vamos lá? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. Boa tarde, Marielle. É um prazer estar com vocês aqui para falar de um assunto tão importante para tantos casais, muito antes do casamento, né? A gente já precisa falar sobre dinheiro já no namoro. Com certeza, né, Maria? A Camila vai ficar aqui, ó, que linda também, né? Com bastante planta atrás. Gostei, Camila. E eu vou começar contigo, tá, Camila? Primeiramente, eu queria perguntar por que problemas financeiros, por exemplo, eles afetam tanto a vida do casal? Então, porque para muitas pessoas, eu diria que para a maioria delas, o dinheiro, ele ainda é um tabu de ser conversado no relacionamento. Assim como o sexo também é um tabu. A gente, o brasileiro, ele não tem essa questão da cultura e educação financeira. E muito menos de falar abertamente sobre dinheiro. Então, no relacionamento, se torna mais complicado ainda, porque a maioria das pessoas não discute isso já no período de namoro, né? Quando está fazendo planejamentos para o futuro, no que a gente vai gastar, no que a gente vai investir, o que é importante, né? Eu usar o meu dinheiro, porque no casamento é o meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso dinheiro. É. Não, interessante. Você falou do tabu. A Mari também está aqui comigo, né? Está numa linha de frente de uma outra situação, mas vocês se conversam muito, né? É tabu mesmo, é cultural, né? Quer dizer, os primeiros encontros é um homem que tem que pagar, é tudo que tem que bancar, é a mulher, a mãe, os pais da noiva que tem que bancar tudo e vai seguindo uma cultura e ninguém fala de dinheiro. Aí fica quando vem as coisas, daqui a pouco o mundo é outro, né? E daí quando vem já se brigaram tudo e não estão mais junto. Exatamente. Inclusive de falar sobre reserva financeira, sobre imprevistos, porque muitos casais, inclusive, começam com esses conflitos quando daqui a pouco a situação financeira muda, né? Alguém fica desempregado ou precisa investir em uma coisa que não estava sendo esperada ou planejada, como alguma questão de saúde, por exemplo, né? E outra situação que implica muito os casais é a tal da traição financeira. Eu ia... Sim, eu até ia te perguntar na próxima vez e eu vou dar ênfase nisso, traição financeira. Você já ouviu falar? Camila, por favor, explique, desculpe lhe interromper. Imagina, a traição financeira, né? Ela acontece quando, e ela é muito comum, tá? Quando um dos parceiros aí na relação faz uma compra e não conta para o seu companheiro, né? A gente vê muito, assim, as mulheres, né? Até tem brincadeiras, tem memes, assim, na internet, né? E essa roupa aí é nova? Não, não é nova não, é velha, né? Essa bolsa, esse sapato, imagina, né? Isso aqui é do ano passado, comprei numa promoção e isso, né? Você está escondendo. O primeiro passo para não haver a traição financeira é justamente o diálogo aberto sobre no que que você está investindo, no que que você está gastando dinheiro. Ô, Mari, agora vem a sua parte. A traição financeira pode entrar depois em algum quesito aí, num, digamos assim, um agravante nessa divisão de bens? Então, algo bastante interessante levantado pela doutora Camila é essa questão de ocultar a compra, ocultar o bem que está sendo adquirido do outro cônjuge. Porque, a depender do regime de bens adotado naquele casamento, isso sim tem implicâncias. Vamos supor que o regime de bens adotado naquele casamento é o de comunhão parcial de bens, que a maioria das pessoas hoje adota, né? Adotam esse regime. Significa que tudo quanto você adquire na constância deste relacionamento, bem como todas as dívidas que você tem na constância dessa relação, elas terão responsabilidade, propriamente dita, do outro cônjuge. Ou seja, o outro tem responsabilidade, e se ele tem responsabilidade, eu devo contar a ele. Já que, se tiver alguma consequência de cobrança desta dívida, ele também responderá, pois o regime de bens, assim o diz. No geral, como é que é quando se separam, né? Vai depender desse regime, dessa assinatura, desse contrato, como é que funciona, Mari? É exatamente, é o regime de bens que você escolhe lá quando casa, que vai ditar como será o seu divórcio. Por exemplo, hoje as pessoas, infelizmente, pouco conversam sobre o regime de bens que vão adotar neste casamento. Também é um tabu aquilo que a Camila falou, né? Sim, é isso. A Camila falou claramente que as pessoas não conversam sobre dinheiro. É uma pena, né? Porque o dinheiro, ele faz parte da nossa vida como um todo. Nós temos essa missão de fazer girar a economia. E dentro de um casamento não é diferente. Gira, você investe e tudo mais. E daí esses regimes, então, tem que ser conversados, estipulados. Sim. E daí depois são situações diferentes, é isso? Exatamente. O regime vai estar ditando como será o divórcio. No geral, assim, eles fazem comunhão de bens depois do casamento, aí o que eles tiveram depois divide? Como é que é? Quando a pessoa escolhe o regime de bens de comunhão parcial, será dividido tudo quanto for conquistado de maneira onerosa, ou seja, de esforço comum daquele casal. Bem como as dívidas, não é só o bônus, é o ônus também. Também. Serão ambos divididos com a intenção de deixar esta partilha igualitária, 50% para um, 50% para outro. E quando não é parcial? Quando não é parcial, é também importante levantar aqui que, diferente deste regime explicado, por exemplo, os nossos pais tinham de muito comum acordo a comunhão universal de bens. E eu falo comum acordo entre aspas, porque como não era conversado sobre isso, e a mulher dependia financeiramente dos homens, o comunhão universal de bens, onde tudo, tudo se comunica. Ou seja, tudo num divórcio vai entrar aquilo que você teve antes do casamento, aquilo que você teve depois do casamento. Então, levando isso em consideração, antigamente era comum demais. Era o que mais se via, né? A gente ainda sente os reflexos, né? Sim. Até agora, mas eu acho que tem mudado bastante, né? Ô Camila, como é que faz para equilibrar, né? Você falou da questão do diálogo, mas como é que faz para equilibrar na relação, né? Essa relação entre o amor, o casamento e o dinheiro? Então, é importante a gente conversar com o parceiro e entender isso de que nessa relação tem o meu dinheiro quando a pessoa trabalha, né? O seu dinheiro quando o outro também está provendo dentro do lar e o nosso dinheiro. Então, é importante ter liberdade para que cada um também possa usar parte do seu dinheiro, né? Naquilo que é confortável, naquilo que é necessário, naquilo que é preciso. E o dinheiro que vai ser do casal, né? Isso também precisa ser discutido. Isso é muito importante. Dentro do meu e dentro do seu, né? Eu preciso tirar um tanto para ajudar na manutenção da casa e para fazer coisas juntos. Férias, viagens, uma compra que vai beneficiar, até mesmo as refeições, né? Que as pessoas também não combinam. Quem é que vai pagar hoje? Eu vou pagar, você vai pagar? Não, não vamos, não tem. Então, o diálogo é fundamental. Diálogo e planejamento financeiro. Muito bom. Diálogo, planejamento financeiro. A Camila ressaltou muito bem. Algo que não é costume, mas eu acho que você pode começar a introduzir no seu casamento. E Camila, já que você está na linha de frente, eu estou conversando com a Mari, inclusive, né? Você está na linha de frente de ouvir as pessoas, as partes que estão em crise e tal. Qual o primeiro sinal de que o negócio está indo para uma separação? Que é bom ou importante as pessoas em casa ficarem atentas? Não, gente, eu tenho que começar a conversar agora. Já marco hoje à noite, pego o vinhozinho, vou conversar com o meu marido, com a minha mulher, para começar agora. Então, é importante ser uma conversa agradável, né? Exatamente o que você está falando, gente. Não precisa ser algo pesado. Mas é importante ficar atento, porque isso tem um reflexo emocional e na saúde mental. A gente vê que um dos parceiros daqui a pouco fica mais, e vou usar a tua palavra ali, mais carrancudo, né? Mais fechado, não quer conversar. Sabe que tem um problema, às vezes um dos dois está com uma dificuldade financeira e não fala para o seu companheiro. Isso já vai refletindo na harmonia da casa, inclusive com os filhos, né? Então, isso é muito importante, saber o que está acontecendo. É alguma questão financeira? E principalmente quando o casal já tem um padrão de vida, está passando por dificuldade e não quer mostrar isso. Afinal de contas, o que os outros vão pensar? Com certeza. Então, fique atento aos sinais, isso vai implicar no sono, isso vai implicar na comunicação, assim, dentro de casa. Isso vai implicar também nos nãos, né? Daqui a pouco vamos fazer tal coisa? Não, vamos fazer tal coisa? Não, não quero. Então, só um pouquinho, o que é? É uma questão financeira ou você não está se sentindo bem com outra coisa? Então, fique atento aos sinais, porque realmente, muitos casos de divórcio acontecem, muitos términos de namoro e de outros relacionamentos, justamente por causa da falta de diálogo e da não interpretação do outro. Camila, você é ótima, eu quero a próxima vez você aqui sentadinha no nosso sofá, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigada, adorei, viu? Valeu, querida, obrigada. Diálogo, né Mari? Diálogo. E você é maravilhosa também, volta sempre, o tempo passou rápido demais. Tinha mais um monte de perguntinhas, mas fica para a próxima. Fica, fica sim. Bom fim de pra você, tá bom? Obrigada. Tudo que bom, Gi?